Eu posso confiar naquele que me criou Ele nunca me abandonou Nas horas difíceis me ajudou a levantar Coisa que muitos não fariam Eu posso confiar naquele que me criou Ele nunca me abandonou Nas horas difíceis me ajudou a levantar Coisa que muitos não fariam Hoje eu só quero agradecer Por tudo que já fez por mim E por tudo que irá fazer Eu agradeço dessa forma assim Não, nunca te abandonarei Vou te amar, deixe o que custa Eu sei que difícil será Mas vou em frente Não vou parar de tentar Não, nunca te abandonarei Vou te amar, deixe o que custa Eu sei que difícil será Mas vou em frente Não vou parar de tentar Eu posso confiar naquele que me criou Ele nunca me abandonou Nas horas difíceis me ajudou Nas horas difíceis me ajudou a levantar Coisa que muitos não fariam Hoje eu só quero agradecer Por tudo que já fez por mim E por tudo que irá fazer Eu agradeço dessa forma assim Não, nunca te abandonarei Vou te amar, deixe o que custa Eu sei que difícil será Mas vou em frente Não vou parar de tentar Não, nunca te abandonarei Vou te amar, deixe o que custa Eu sei que difícil será Mas vou em frente Não vou parar de tentar Eño, nunca te abandonarei Na 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 na